Triste, a configuração de mão também em Y, você vai encostar o dedão no queixo e vai fazer um movimento, movimentando o dedo medinho em direção ao peito. Ao mesmo tempo que você faz esse movimento, você abaixa a cabeça. E é claro, faz a cara de triste, senão ninguém vai acreditar. E aí, gostou da minha expressão?